Vendi o meu carro pra casar, mas tô achando que fiz merda. O cara tá achando que fez merda. Ele tá achando que fez merda. Ele tá achando, véi! Ô, véi, sai disso, meu irmão! Mestre boneco, quem era a loira que tava no golfão hoje mais cedo? Tu me olhou assim por quê? Tu viu o que é que o cara falou? Gente, eu não tenho mais o golfe! Não foi no outro carro, não? Meretíssimo boneco, depois que casei, a mulher deixou de ser carinhosa e virou mandona. Ainda deu tempo casar pra virar isso? Porque toda mulher vira isso. Ela se finge ser boazinha uns dois, três, três, quatro e já foi. Mestre do conhecimento, minha ficante quer me apresentar a toda a família. Continua pulo fora. Quando chega nesse momento, você vê que o golpe está próximo. Então, não vá! Invente uma caganeira! Invente uma caganeira! Mestre do saber, você tem amante? Não! Não, meu amigo, eu não tenho! Que pergunta, véi! Lê essa pergunta de novo, Alê! Lê essa pergunta de novo, Alê! Você tem amante? Não, não tenho! Tá de viadacinha, cara! O que eu falo que eu tenho é... Tu tá assim! Eu não... Fodaste com boneco, cavalo amarrado também come capim. É lógico que o bichinho vai ficar com fome. Os que estão ao redor dele ali, tudo ele sai, né? Comendo. E essa resposta eu também não entendi. E quando eu vejo assim, cai em rir, que tu vigia no que tu fala! Se tu ganhar duzentas cuecas, tu me dá cem cueca? Do não! Eu vendo, eu te vendo cem cueca. Vixe! Vai se fuder! Mexe da sabedoria, o que fazer quando tudo que você faz irrita a mulher? Não irrite, não faça nada, fique na sua. Exatamente, porque tudo que você fizer irrita a mulher. Não, não é tudo. Mulher se irrita com qualquer coisa. Não, não é com qualquer coisa. Qualquer coisa, se tu respirar... Amanhã é o meu casamento. Me aconselhem a respeito. Ainda bem que você chegou na hora certa. Ainda dá tempo. Ainda dá tempo de correr. Fala homem do saber. Como faz para a mulher parar de encher o saco? Estou ficando maluco. Largue! Largue! Só desse jeito! Por que tu não larga de mim? Porque tu só fala coisa besta. Eu já falei, ninguém te aceita de... Boneco, sou um herói. Não. Vou fazer 25 anos de casado e tenha renovação de votos. O que eu faço? Renova seus votos? Me chama, que a gente precisa conversar. Porra aí, para de ficar. Tu tá vendo que é renovação de votos. Grande mestre, qual o tamanho de cerveja você gosta mais? 360 ou piriguete? Ah, eu gosto da piriguete. Porque é sempre... De cerveja você gosta? É sempre geladinha. O pior que nem cerveja eu gosto. Espera aí. Qual a dica de ser feliz no casamento? Até que o seu tá durando. Verdade. Mas aí é porque assim, né? A dica de ser feliz, você tem que ter uma mulher que lhe ame, uma que lhe dê carinho. E uma que lhe... E não pode deixar uma saber da outra, senão dá isso aqui. Grande mestre, minha esposa pegou meu celular e agora tá arrumando as malas pra ir embora. Sério? Deixa eu ler isso aqui. Oxi, peraí, velho. Peraí, me solta aqui. Oxi. Vamos ver se tu vai embora. Vai, vai. Mestre, acabei de me separar. Saí só com a roupa do corpo. Ainda tô no lucro. É, pai, tu nasceu nu e tá vestido. Agora vai viver, né, pai? Meu Deus. A vida começa agora pra você, pequeno gafanhoto. Não tem uma coisa, uma palavra que tu fala que fala das... Está trabalhando de Uber. Vi você saindo com o seu carro novo do motel. Fez boa corrida, né? Nem carro eu tenho. Você tem sim. Tenho não. Agora tu no carro, tu não tem mais. Não tem o carro, eu não tenho. Tá aí baixo. Não tem.